Nós estamos aqui na Amazônia, você já vê a movimentação da polícia militar, ele ali, um dos policiais procurando ou arma ou alguma coisa que um elemento aqui deixou cair. As informações que nós temos é que um dos elementos estava fugindo em uma moto e essa moto chocou-se aqui com uma das viaturas da polícia militar. Uma pessoa ferida, ele machucou-se aí na queda quando bateu com a viatura. Na realidade, as informações que nós temos é que esse rapaz estava imprimindo fuga e num cerco da polícia ele veio a chocar-se aqui com essa viatura da polícia militar. Nós vamos conversar aqui com o Batalha, aqui da Força Tática do 5º PP. Como é que foi essa ação? Ele estava na Rua da Paz com a Raimundo Cantuária. No momento que ele avistou a guarnição, a atitude suspeita lá, nós demos voz de parada e ele empreendeu fuga. Já chegando ele próximo do Colégio Padrão, ele empreendeu fuga pela Raimundo Cantuária na contramão, já chegando perto do Colégio Padrão, ele atirou duas vezes contra a guarnição. E felizmente ele não conseguiu acertar nenhum de nós. Já aqui na altura da Amazônia, já chegando na Guaporé, o elemento veio a colidir com a viatura do Permifred. E veio a cair aqui, já o solo, com a perna machucada. E nós vamos agora atrás dessa arma, as viaturas estão aqui, vão auxiliar a gente. Acabou chegar a Samu aqui, passou a correr o elemento aí. Nós vamos atrás dessa arma, ver se a gente localiza, ver se a gente localiza essa arma aí. Nós chegamos aqui, nós vimos que os policiais já estavam fazendo uma varredura para ver se encontrava essa arma por aqui, pelo local. Mas não está por aqui, já fizeram essa varredura, né? Não, não. Arma e droga. Com certeza ele tinha acabado de comprar droga numa boca de fumo ali, já conhecida pelas Guarnições de Força Tática. E ele viu que nós não íamos sair do encalço dele, e ele explorou duas vezes contra a guarnição. E despessou a arma, já na altura do Colégio Padrão, aqui na Amazônia. Mas, como eu já disse, já tem guarnições fazendo a averiguação lá do local para ver se localiza essa arma. Com certeza é um 38, nós visualizamos um 38 que eu estava com ele. Bom, você viu toda a ação da Polícia Militar, agora o Marildo Nóbrega Nascimento, 47 anos, esse que você vê nas imagens aí, que em um cerco da polícia acabou chocando-se com a viatura, está sendo transportado para o Hospital João Paulo II. E segundo informações preliminares, ele está ausente do sistema prisional. A polícia ainda está verificando, mas segundo informações que ele mesmo próprio deu aos policiais que estão aqui nessa ocorrência. A gente vê ainda movimentação de viatura, a ambulância do SAMU ainda no local, mas vai agora para o Hospital João Paulo II. Com imagens de que aqui é apoio de Diego, Paulo Mota para o Comando Policial. Acesse www.comandopolicial.com.br